O que estamos fazendo é mudando a frequência. O que acontece é que os nossos pensamentos positivos consolidam uma crença. E ao afirmarmos positivamente a polaridade contrária, nós estamos criando uma nova crença. Neste momento fortalecedor e positiva que vai combater, neutralizar, apagar aquela crença negativa. E quando você começa a acreditar fortemente nessas novas crenças positivas, a sua vida muda. Você literalmente morre em vida para nascer. Seus pensamentos, comportamentos, funções vitais, atitudes em relação ao medo, tudo se transforma e se coloca em direção dos seus objetivos. Você vê gratidão em tudo, você vê beleza em tudo, você vê o ar bater no teu rosto. Sua mente molda a sua realidade. Você tem o poder de escolher. Sua mente molda a sua realidade. Sua mente molda a sua realidade. Você tem o poder de escolher o que irá colocar nela. Que você seja consistente, repetindo o processo, repetindo o comando, policiando os teus pensamentos, compreendendo que o teu pensamento cria a tua realidade. Consciência divina. Consciência divina. Consciência de luz. Eu sou próspero. Consciência Divina Consciência de Luz Presença Divina Alma Eu Sou Próspero Consciência Divina Consciência de Luz Presença Divina Alma Eu Sou Próspero Eu Sou Próspero Consciência Divina Consciência de Luz Eu Sou Próspero E ao afirmarmos positivamente a polaridade contrária Nós estamos criando uma nova crença Neste momento fortalecedora e positiva Que vai combater aquela crença negativa Você tem o poder de escolher Sua mente molda sua realidade Eu Sou Próspero Eu Sou Próspero Eu Sou Próspero E ao afirmarmos positivos Você tem o poder de escolher Eles são criados